O coro surgiu no início do ano passado, 2007, porque a gente tinha perdido o nosso coro da UF há muito tempo. Houve algumas formações corais aqui, o último coro foi um coro feito pela Orquestra Sinfônica, que também acabou, e a gente sentia falta de um coro aqui. E a gente retomou essa ideia e convidamos o Márcio Sérgio para fazer esse coro jovem da UF, que a ideia principal era fazer um coro jovem para adolescentes, o pessoal que está saindo da adolescência. Só que a afluência maior foi de um pessoal de terceira idade, um pessoal não só de terceira idade, mas um pessoal de segunda, terceira, quarta idade. E a gente resolveu manter o nome Coro Jovem da UF, só que jovem de espírito, jovem de cabeça, como esse coro maravilhoso que a gente tem aqui agora. O que é que é que é que é que é a vida? Eu acho que o coro é uma novidade para mim, uma ótima oportunidade para aprender, que eu sempre gostei de música e nunca fiz nada em relação a isso. E agora eu estou aprendendo, acho que é fácil, o Márcio é um ótimo professor. E é isso, eu acho que o coro é bem divertido, é bom para acalmar e tal. Já estou aqui há muito tempo, inclusive desse coral jovem eu sou o aluno mais antigo aqui. É bem legal, a gente faz algumas apresentações e eu já não consigo mais viver sem música. Eu gosto de cantar há muito tempo, já toco violão também, estudo violoncelo e para mim é uma experiência maravilhosa estar aqui. Esse coral jovem é espetacular e como o Márcio fala, nós somos jovens de espírito. O Márcio fala, nós somos jovens de espírito. O Márcio fala, nós somos jovens de espírito. Eu não tenho vínculo nenhum com a UF, soube do coro através de um amigo, também já conheci o Márcio e aí eu entrei no coro. Isso está me motivando até a aprender a entrar numa aula de canto, procurar uma... me especificar mais, né, como uma professora de canto. Eu estou amando, estou adorando a experiência. O coro é aberto aos alunos da UF, aos funcionários e também a toda a comunidade não acadêmica também daqui de Interói. Então quem quiser participar é só vir aqui no Centro de Artes, se inscrever e são todos bem-vindos. Mesmo aqueles que nunca cantaram em coral, que nunca tiveram experiência, pode vir aqui para ter sua primeira experiência, que é uma beleza. Os ensaios são sempre às segundas-feiras de 17 às 19 horas, provisoriamente aqui no saguão do elevador da reitoria. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.